Começa agora o programa de Flávio Dino, o governador que mais cumpriu promessas em todo o Brasil. No Maranhão tudo é hão, um estado grandão, lindão, fortão, com muita tradição e um povo que tem fé no coração. Durante 50 anos ficou meio abandonadão e quando parecia que não tinha mais solução, veio alguém e deu a mão. Foi feita uma corrente de união e nossa terra começou a viver uma grande transformação. Agora quem mais precisa tem mais atenção. O governador é ficha limpa, combateu a corrupção e viramos exemplo pra nação. Com muita dedicação, teve melhora na educação, na segurança teve evolução e na saúde tem hospital pra atender a região. Mas não se muda um tantão da noite pro dia não, pra mudar dá um trabalhão. É por isso que Flávio Dino merece a reeleição, para o trabalho ter continuação e a mudança seguir em frente em nosso Maranhão. Eu governei fazendo mais com 1 bilhão e 600 milhões de reais a menos do que nós teríamos recebido do governo federal se não tivesse ocorrido essa crise econômica, essa crise política. Todos os programas foram mantidos, a gente cumpriu quase 100% do nosso programa de governo, mas nós estamos agora lutando por uma oportunidade de continuar esse trabalho. Em seu governo, Flávio Dino entregou 8 grandes hospitais regionais, 40 escolas em tempo integral, 26 Iemas e está acabando com as escolas de Taipa no Maranhão. É mais dignidade pra nossa gente. Em menos de 4 anos, foram 2.600 quilômetros de asfalto, a maior tropa de policiais da história, 750 mil atendimentos na Força Estadual de Saúde e a Casa de Festas virou a Casa Ninar. Isso é cuidar de quem mais precisa. Com Flávio, o Maranhão alcançou o seu maior IDEB, é primeiro lugar em transparência e tem o maior salário de professor do Brasil. Tudo isso porque ele foi o governador que mais cumpriu promessas e que está trabalhando para todos e por todo o Maranhão. A mudança segue em frente. É Flávio Dino, 65. Olhar com mais atenção pra quem mais precisa. Usar o dinheiro público pra servir ao público. Trabalhar para todos. Essa é a mudança. O Maranhão tem um novo jeito de governar. E é o estado do Nordeste em que a economia mais cresceu em 2017. Esse trabalho foi reconhecido pelo site G1 da Globo, que fez uma pesquisa para saber quem foi o governador que mais cumpriu promessas de campanha no Brasil. Flávio Dino ficou em primeiro lugar. Flávio Dino, ele trouxe uma proposta de justiça social. Ele é o melhor governador do país. É Flávio Dino. O reconhecimento como governador que mais cumpriu promessas no Brasil dá orgulho pra todos nós, porque é bom para o Maranhão. Isso ajuda na busca por investimentos e confirma que estamos na direção certa. E quem está na direção certa não anda para trás. O trabalho precisa continuar, pra mudança seguir em frente. A vontade de seguir no rumo certo levou milhares de pessoas ao Centro Histórico de São Luís para ouvir a mensagem de Lula. Quem é o candidato do Lula? O candidato do Lula é Flávio Dino à reeleição. O melhor governador que o Maranhão já teve. Que às vezes a gente chega em outro canto e diz assim, de onde tu é? Aí o cara diz, é do Maranhão. Aí o cara diz assim, é da terra de fulano de tal? Aí você responde, era da terra de fulano de tal. Porque agora é a terra do povo do Maranhão, de todos nós. E vamos a uma grande vitória no 65. Viva o Maranhão, viva o Brasil, pessoal. Deixa o homem trabalhar.